Fogueira De um homem que falava a verdade Mas ninguém se importava Voltando pra fora Tudo que se viu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos Não Fogueira um tempo de dor De um homem que falava a verdade Mas ninguém se importava Voltando pra fora Tudo que se viu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos Não Fechou a marca da fogueira Que acendeu pra cidadão Fim que mata Priséria e punida De uma sincera Não acaba nunca Fechou a marca da fogueira Que acendeu pra cidadão Fim que mata Mata Priséria e punida De uma sincera Não acaba nunca Vai ser o do 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 Mas te dominou, te dominou, te dominou, te dominou O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumento Vai te dominar, você já não dominou Ouvir o grito de dor de um homem que falava a verdade Mas ninguém se importava, guardando pra fora Tudo que se viu na pele, ninguém lhe dava ouvidos não Deixou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Miséria pura e inotável, sincera, não acaba nunca Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Miséria pura e inotável, sincera, não acaba nunca Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata Puxou a marca da fiqueira que acendeu pra se livrar do filme mata